E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da RPG Maker. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e eu estou aqui pessoal em mais um jogo dos inscritos, dessa vez é do inscrito Marlon Nogueira. O jogo que ele fez é um fangame, eu acho, do Resident Evil, Last Output, que é o nome que ele colocou. Essa aqui é a demo 0.9, ele me falou que está trabalhando ainda na demo 1.0. Ele me enviou essa demo tem um tempinho já, mas vamos ver como é que está aqui agora, que eu estava gravando outras coisas. Então vamos testar aqui, ver como é que está, eu não joguei ainda e eu também não sou um super fã de Resident Evil. Então vai ter coisa que eu não vou entender, se tiver easter egg e tal. Então vamos ver, eu só acho que ainda está um pouquinho alto aqui, deixa eu estar mexendo no volume aqui. Pronto, acho que agora está de boa. Então vamos começar aqui, vamos jogar aqueles 20 minutinhos básicos aqui que eu jogo e vamos lá. Vamos ver como é que está, ele fez acho que no RPG Maker VX, vamos lá. Esse jogo é baseado na franquia Resident Evil e não conta com meios lucrativos. Resident Evil é uma marca registrada Capcom, jogue e não vi o resto lá. Esse jogo fica ainda melhor com o uso de fones, eu estou usando fones, né, então vamos ver como é que fica. Vamos ver. É, RPG Maker VX é esse que ele fez. Lom Lom, acho que é o nick dele, vamos ver. Por enquanto está bacana já, a introduçãozinha aí está da hora. Capcom? Vamos lá. Umbrella Corporation, Island. 22 de setembro de 1998. Alguns dias atrás uma epidemia vem se espalhando e muitos habitantes de Raycon estão reclamando de manchas pelo corpo e a coceira. No hospital já não há mais leitos disponíveis, segundo a diretoria do hospital, o motivo da legenda é desconhecido. 23 de setembro de 1998. O DPR ainda não sabe explicar os corpos encontrados na floresta, acredito que há alguma coisa muito ruim por trás disso. 24 de setembro de 1998. Tem algumas suspeitas, não posso afirmar se são verdadeiras. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Fiquei sabendo que o prefeito de Raycon pediu para ver qual moradores que estejam sadios. O governo dos Estados Unidos mandou uma frota de caminhões para formar barricadas impedindo pessoas de se aproximar da cidade. 25 de setembro de 1998. O que temia aconteceu? A cidade está em quarentena. Tentei sair, mas me impediram e se é impedido a atenção. Aquelas criaturas estão por toda parte. Acredito que por esse motivo tudo esteja virando um verdadeiro caos. Preciso me encontrar, meu irmão. Ele deve estar precisando de mim. 26 de setembro de 1998. Recebi ontem à noite uma chamada por rádio que confirmava que ninguém da cidade poderia respirar. Os Estados Unidos temem que a infecção se espalhe. A única saída seria varrer toda a cidade no mapa. Dia 1º de outubro será o fim de tudo. A umbrella está por trás de tudo. Folhas foram arrancadas do diário. 30 de setembro de 1998. Raycon City. A cidade já havia entrado em verdadeiro colapso. Os poucos sobreviventes procuravam ficar em locais fechados. Os poucos sabiam que o fim de Raycon estava bem próximo. É, tem alguns errinhos de português aqui, cara, que estão bem bravos. Eu vou te falar que eles impediram ali. Doeu, cara. Vou te falar. Montanhas Arklay. Mas vamos ver, né? E sim, eu não sei se eu já falei em algum vídeo, mas eu sou bem chato quanto a isso, né? Não devíamos ter vindo pra cá. Não se preocupe. Amanhã bem cedo com essa... Ai, vamos embora. E sim, eu sou bem chato pra ir de português, velho. Vários pontos. Você escutou isso? Eu nem vi que era uma mina, né? Não, eu não escutei nada. Eu vou deitar a... Eu vou deitar. Apague o fogo e entre. Oxi. Que diamante foi esse, velho? Eita. Ai lá. Aonde ela está? Preciso ir atrás dela. Aonde? Ajunto? Enfim. O jogo parece que tá bacaninha, assim, em questão de mapeamento. Pelo menos eu gostei bastante. Mas esse zero de português, cara, tá... Tá difícil, né? Mas vamos jogando um pouquinho aqui. Ai lá. Hã? A lanterna de Ai lá. Por que ela sairia pra floresta sozinha e deixaria a lanterna aqui? É uma pergunta, né? Sei lá. Tá, peguei a lanterna. Isso aqui é pelo jeito do Koss. Awesome Light Effects. Então lá pra cá não dá pra ir. Tá, aqui não tem muita exploração. Vamos vir pra baixo. Tá, onde é que eu tô? Ah, tô ali. Tá. Aqui não tem nada. Aqui também não. Hã? Tá. Vamos vendo aqui. É, o mapeamento tá até que bem bacana, cara. Apesar de ser um tanto quanto linear aqui, né? A exploração das coisas e tal. Mas aparentemente pelo que eu tô vendo aqui parece que tá bem legalzinho. Tá, pra cá, né? Só tô achando que tá meio escuro demais, mas eu acho que é por causa de... Acho que é da Resident Evil mesmo. Então, esse sangue. Será que é de Isla? Foda de interrogação, saudades. Que casa é essa? Ah, ela pode estar lá dentro. Que casa? Não tô vendo nem casa. Tá, enfim. O boneco enxerga mais que ano escuro. Quem diria? Então, a ambientação tá bacana, cara. Igual eu falei, tá meio escuro demais, mas... Screencast-o-matic. Systeminha de portas do Resident Evil. Olha a Umbrella. O que? A Umbrella? Ah, meu Deus. Mas que merda é essa? O que está acontecendo aqui? Parece que veio lá de fora esse dinâmico de Mino. Será que é do Zumbi? Tutorial 1. Controle e pressione A pra tirar, S, recarregar e D pra mostrar e esconder seu sangue. Pressione Z pra confirmar numa ação. Equipar um ítice pra cancelar uma ação e voltar no Mino. Tá, não li o resto. Tá, então A, tira. O que eu fiz? Ah, tem um negócio aí. Erva verde. Tá. Vamos ver, tem mais alguma coisa pra cá? O que é o Granite Launcher? Nem vi que tinha coisa aqui, mano. Tá, pra equipar, como é que é mesmo? Inventário. Vamos equipar o Granite Launcher. Eu tenho munição? Opa. Tá, eu tenho o Granite Launcher que não tem munição. Ah, ele já tem uma pistola cara. Nem tinha visto essa pistola aqui. Defender 5mm. 1.45, quer dizer. Não dá pra vir pra cá, acho que não. Dá pra entrar nessa porta aqui? Também não. Tá, então. D, esconde ali. Tá. Vamos equipar, então, a Defender, né? Aqui eu acho que deve ter mais... É, tem munição. Tá, usar? Sei lá. Tá, eu tenho uma bala, velho. Screencast-o-matic. Dot com. Vamos ver o ar que atira, né? Tá, cadê eu? Tá, eu saí. Tá, eu vim pro outro lado. Ah, tá, pra mim aqui pra baixo. Olha, lixe. Entrei em água, cara. Entrei em água nunca é legal. Olha, da hora o efeitozinho. Você sabe por que eu não posso vir pra baixo? Sacanagem, a gente não pode ir pra baixo do Instagram. Tá, tô no meio de uma água. Isso aqui não é interessante, não. Enxerga o cacete. Eita, porra. Tá. Eu não atiro! Help. Como é que usa? Combinar. Tá. Ah, equipe... Ah, recarreguei. Morre! Morre, velho. Obrigado. Tá, eu só tenho uns... Mais sete balas. Ferros. Como é que eu subo aqui? Ah, aqui. Tá, tem... Tá, erva vermelha. Eita. Ixi, tem um zumbi, mano. Sai! Ixi, errei o tiro. Muito burro. Por resto, assim, eu adoro que eu não jogo Resident Evil. Sou muito ruim, mano. Pelo amor de Deus. Você devia ter me visto jogando Resident Evil 4, mano. É muito ruim, mano. Coitado da garota. Tá. Eita, peguei mais pistola. Mais arma, quer dizer. Eu nem vi que aquilo era... Era coisinha de pistola. Tira muito sangue. Meu WhatsApp tá pitando, como você já sabe. Não é normal. Eita. Onde é que eu tô? Quer? Não dá pra recarregar? Puxa. Tá, tem um zilhão de zumbi aqui. Carrega! Morreu. Alguma coisa aqui. Nope. Eita, nós temos muitos zumbis aqui. Calma aí. Ah, não dá pra ir pra ir pra ir. Menos mal. Achei que ia dar pra ir pra lá. Ah, então a gente tem que vir pra cá. Espero que ela esteja aqui dentro. Ah, agora eu não tenho Screencast. Oh, mera. Só que eu gostei do Screencast, oh, mera. Eita. Hyland? Você está bem? Um milhão de pontos. Virou um zumbi. Ferra-se. Continua. Ah, já acabou? Ah, pessoal. Bem, esse aqui foi a demo, então, né? Do Resident Evil Last Output. Eu achei que era um pouquinho mais longa. Mas, aparentemente, está bem legal, né? Esse sistema aí do Resident Evil. Ah, dos tirinhos e tal. É muito legal. Só arrumar esses erros de português está caro. Porque, nossa, isso aí me incomoda pra cacete. Ainda é impedir. Nossa, mano, sério. Ah, procura tomar cuidado com isso. Porque realmente deixa o jogo feio, certo? Ah, não. Eu, sim, eu sou chato quanto a isso. Mas aqui realmente deixa o jogo feio. Ah, aquela parte do tutorial também, se puder, você deixar, tipo assim. Não ter aquele tempo, né? De estar sumindo e pro pessoal estar conseguindo ler tudo. Eu só consegui ler ali a parte de cima. Mas, no resto, assim, eu acho que está bem legal, né? Está bem dark, assim. Pro que costuma ser Resident Evil e tal. Igual eu falei, eu não joguei muito Resident Evil na minha vida, né? Então, tipo assim, pode ser que tenha alguma... Algum easter egg futuro no jogo que eu venha não entender, né? Mas, assim, no geral, eu achei interessante até, né? O mapeamento também está bem legal. Tipo assim, o que dá pra se ver, né? Que está um pouco escuro demais, mas faz parte da ambientação do jogo, né? Então não dá pra pedir pra deixar mais claro, senão acaba com a graça do Resident Evil. Mas, assim, no geral, o mapeamento está bem legal. Só os erros de português mesmo que deixaram... Deixaram muito a desejar no jogo, né? E, de resto, está bem legal. Né? Pelo... Assim, os personagens e tudo mais. Só a questão mesmo aí, igual eu já falei 500 vezes, né? Só a questão mesmo do português. E, de resto, está bem... Bem legal, né? Então, no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa demozinha aqui. Eu gostei bastante até, apesar dela ser bem curta. Mas é isso. Um grande abraço a todos. E se alguém tiver algum jogo que quiser me mandar também, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar jogando. Né? Já tem alguns outros jogos na fila pra estar jogando. Mas é isso. Se vocês tiver algum jogo que quiser me mandar, só deixar aí embaixo que eu vou estar jogando e mostrando aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. E até mais.